Estamos aqui para o nosso veredito da segunda temporada de A Casa do Dragão. A gente vai discutir aqui se essa série, sem a competição com o Anéis de Poder, tá boa ou se tá ruim. Que isso! O cara já colocou a treta já no negócio, né? É lógico, pô, na temporada anterior a gente tem que lembrar aqui que as duas séries estavam passando ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Então aí você tem toda uma questão aí, né? Falar, putz, valor ali, né? Tipo, esteticamente, os temas e uma entrega de uma fantasia e tal. Tipo, tinha uma certa disparidade ali, né? Nesse caso, agora, A Casa do Dragão tá sola na televisão e tal. Tipo, será que ficou bom? Ficou ruim? Vamos discutir aqui. Eu acho que essa questão de ficar bom e ficar ruim é muito relativo porque... Bom, Fogo e Sangue é um livro que conta a história de praticamente todos os Targaryen, todos os reis Targaryen e toda a dinastia Targaryen em si, que não finaliza na Guerra Civil, que é a Dança dos Dragões. Ela finaliza na Rebelião do Robert, que é o que a gente vê em Game of Thrones. A gente não vê a Rebelião, mas toda aquela questão do Rei Louco, Regicida, Jaime Lannister, isso é muito mais perto da nossa realidade em Game of Thrones. O que acontece? Essa parte, que é da Guerra Civil Targaryen, se não me engano, ela beira, sei lá, umas 200, 300 páginas. Quando eu peguei pra ler, faz uns dois anos que eu li a primeira vez, eu acho que eu li em uma semana só essa parte da Guerra Civil dos Targaryen. Então, não é um conteúdo muito amplo, muito grande. O que isso implica numa segunda temporada? A primeira temporada, ela não tem muito o que a gente chama de filler. Ela tem acontecimentos muito dinâmicos. É uma série muito dinâmica. Você acha que a primeira temporada é mais dinâmica? Eu acho que a primeira temporada é mais dinâmica que a segunda. E assim, aparentemente a gente vai ter quatro temporadas. O que eu acho? Algumas temporadas, elas vão ter mais momentos épicos e mais ação do que outras. Porque, querendo ou não, eles estão, de certa forma, não é enchendo linguiça, mas é desenvolvendo coisas e detalhando coisas que não estão detalhadas nos livros. Porque essa é uma passagem corrida, entendeu? Essa coisa de desenvolver e tal, o desenvolvimento às vezes é meio lento e às vezes é um pouco redundante, né? Tipo, ao longo dessa temporada vai ficar marcada, não como a temporada da morte da Melis, ou a temporada do rei queimado e tal. Vai ficar marcada como a temporada do Damon perdido lá, e aquele quest dos delírios e tal, que ficou se repetindo ao longo dos episódios. É, pra mim fica marcado assim por duas coisas. Acho que tem dois personagens, três assim, personagens ali pra mim que foram muito mal aproveitados, vamos dizer assim. Um deles é a Alicent, que eu acho que chega ali no final também um negócio meio perdido, tanto ela quanto o... Mas a questão dela, exatamente, perder o protagonismo e ela precisa responder a isso, né? Então, e aí isso pra mim é um problema, porque eu não acho que... A atriz responde, mas eu não acho que o tema dela é bem desenvolvido no final das contas. Assim, ele está posto, você entende o tema, mas eu não acho que ele é bem desenvolvido. O Otto é um personagem que eu acho que, tipo, tava claramente... Você vê que ele vai voltar, né? Dá pra ver que ele vai voltar. Mas eu acho também que deixou muito claro como que os outros personagens em volta dele são muito mais fracos, né? Que não conseguem ser desenvolvidos. E o Damon, pra mim, é o pior de todos. Tipo, você colocou o cara isolado numa temporada inteira pra chegar num final que aí tem o lance do desenvolvimento. O desenvolvimento, às vezes, demora? Demora. Mas quando ele demora e você entrega, vale a pena, né? Eu não acho que valeu a pena no caso do Damon, tá? Tipo, tudo bem que tem um grande fanservice ali no final, etc. Então, foi todo um desenvolvimento do Damon ali pra você chegar naquele final que é muito mais pra compor a Rhaenyra e colocar aquele fanservice do que qualquer coisa. Pra mim, é um grande... É um desperdício. Pra mim, foi um desperdício. Neste caso. É que foi meio anticlimático o final desse arco, né? É, isso é. Eu concordo e discordo com vocês. Eu discordo no ponto de que eu não acho que essa temporada vai ser lembrada só pelos pontos negativos. Eu acho que ela vai ser lembrada também pelos pontos negativos. Eu não acho que ela vai ser lembrada por isso, não. É o tempo que ela dedica pro Damon e essa coisa de Harrenhal, entendeu? É, mas eu acho que, assim, se alguém for lembrar da segunda temporada, eu acho que a primeira coisa que ela vai lembrar é a Meleice. Pra mim, eu acho que a primeira coisa que vai lembrar que é o episódio mais bacante. Eu lembro do Damon, assim. Pra mim, a primeira coisa, do tipo, é um personagem que eu fico e não tem nada. E não tem nada, sabe? Sei lá. Eu acho que, assim, a questão do Damon, o que a gente já conversou aqui, é esse o problema que aí eu concordo com o Thiago, que é o fato de que existem alguns desenvolvimentos que eles culminam em algo, eles têm aí uma recompensa e a gente vira e fala pô, então foi tudo pra isso. E eu discordo. E é isso, exatamente. Essa construção do Damon, eu não senti um nossa, caramba, yes, foi tudo pra isso. Na verdade, foi meio mal construído, porque tinham episódios que ele tava de um lado, tinham episódios que ele tava do outro, aí ficavam 20 minutos de cena desenvolvendo isso. Eu não senti que foi uma boa construção que culminou lá naquele final. Na verdade, eles resolveram colocar um fanservice de Game of Thrones, porque eles queriam colocar... Pra justificar isso. Pra justificar que ele teve uma virada. Então não foi como se isso tivesse sido construído a temporada inteira. e um monte de gente vai me xingar falando não, foi construída a temporada inteira. Eu discordo. Eu não acho que foi construída a temporada inteira, eu acho que realmente eles não sabiam como trabalhar o Damon. Eles colocaram ele como um personagem que não é nem que ele tava na dúvida, ele tava tendenciando mais pra atrair a Rhaenyra. E aí a virada que eles precisaram pra fazer com que ele realmente ficasse do lado da Rhaenyra foi uma visão de 3 minutos. Então todo esse desenvolvimento que a gente teve de 20 minutos por episódio dele, indo pra lá, indo pra cá, tendo a visão, tendo a visão, não é que eles culminaram nesse momento, não, o que culminou no momento dele ajoelhar foi uma visão de 1 minuto que é um fanservice que eles colocaram pra gente virar e falar uau, Game of Thrones. Mas assim... A gente discutir muito esse lance do Damon é porque a série tá dando muita importância pra isso e realmente pra história em si é muito importante. Porque ele era o principal ali, desafiador da Rhaenyra pra você meio que tipo, quem deve pegar o trono ou não. Porque tipo, do lado dos verdes, a galera fica meio correndo tipo, de um lado pro outro, entendeu? Se não fosse a Veigar, o pessoal já tava meio que tipo, perdido, entendeu? O que eu acho ali é, os delírios, eles não são a finalidade. Os delírios, eles servem pra você tornar mais literal a questão é, esse cara está pronto pra ser rei? Esse cara merece ser rei? Ele quer ser rei? Então tipo, os delírios servem, especialmente a volta do Viserys nos delírios, serve pra deixar tudo mais claro. Mas o foco não é esse. O foco é, esse conflito interno dele está sendo bem posto? Ele só é bem posto na hora que chega o moleque do Stanley, que foi o craque da rodada, esse moleque salvou o final da temporada porque ele chega e fala ó, meu amigo, você tá querendo ser rei, ninguém aqui gosta de você, mas a gente jurou, então a gente vai te seguir. Agora, você vai ter que cortar a cabeça do maluco lá e a gente vai ver agora se você é rei ou não. Então tipo, o conflito ele só se mostrou em cinco minutos. E aí a gente, ao longo da temporada, ele ficou delirando lá e tipo, o conflito na verdade era muito fácil resolver. Eu acho que esse, pra mim resume muito na cena do garoto que vai pra lá mesmo porque você vê um jovem ali, pegando uma responsabilidade naquele momento e agindo com mais hombridade, mais nobreza do que o próprio demon. Sim, total. Então naquele momento é super interessante você ver aquilo ali. Só que, cara, quando você coloca o demon em conflito com os outros, com os outros dois, né, tipo antes, você vê ele sendo questionado o tempo inteiro e aí quando você vai tentar aprofundar a questão do demon, vai pros delírios. eu acho que eles nunca encontram o personagem que gostaria de ter ali no demon. Eu não acho que ele encontra. Porém, passando a página do demon pra mim, o elenco dessa série, eu acho que ele faz milagre com o texto que tá em mãos ali, sabe? Também acho. Eu acho que são ótimos atores, a direção de alguns episódios é muito boa também, mas assim, o texto da série em si, ele é bem raso na maioria das vezes. Ele é meio cafona. e tudo bem, eu não vejo problema nenhum ser cafona. cara, você pega atores como o Matt Smith, como a Olivia Cooke e principalmente a Emma Darcy, cara, ela faz milagre com a Rany, assim, pra mim. Quem faz milagre principalmente é o Eymond, porque pra mim, o Eymond, que é um dos piores, pra mim, um dos piores textos que tem. É porque quase não tem texto, e ele tem uma presença. Quase não tem texto, ele precisa estar ali, ele faz aquela cara de mal, seu caolho lá fazendo cara de mal e tal, e às vezes é muito na ação, então, tipo, sobe no dragão fazendo aquela cara, ou então, tipo, você percebe que existe todo um rancor ali em relação ao Egon, que vem de outros episódios e tal, beleza, tem a cena do bordel nessa temporada, as coisas ficam super claras, ficam super transparentes, mas já tinha algo fermentando ali do passado e tal, e ele consegue fazer isso parecer verdadeiro. É muito bom também, eu acho que vai ficar marcado nessa temporada, pô, o cara aparecer pelado no bordel é aquela coisa, parece que é um dragão deitado no sofá, assim, sabe? É muito legal. Tipo, isso é muito legal. Então, eu acho que fisicamente ele tá muito presente e é um cara que, pô, ele tem uma presença física e, tipo, pô, atuação envolve isso, não é só você entregar o texto. Acho que até a briga deles no final do episódio, no último episódio, né, que a mãe e os filhos brigando, pra mim, ele resume os casos de família, né? Total. o cara vai sair no tapa, vai começar a sair no tapa. E é esse, esse tipo de cena, você vê... Pra mim podia ser mais isso, podia ter mais disso. Era isso, eu estava esperando que, pô, o diálogo entre ele e a Helena lá também é... Eu estava esperando um pouco mais disso, até essa treta entre ele, essa treta não explícita entre ele e o Aegon, né, que acaba que a mãe coloca, a irmã coloca também, pra mim é muito a essência que faltava eles exporem mais, porque, na verdade, a treta fica passando de pessoa pra pessoa, é pro mestre lá, é pro... pro... Varys? É o Larys. O Larys, Varys é do Game of Thrones. Então fica com aquele negócio que, de novo, eu repito, quando House of the Dragon tenta emular a complexidade política de Game of Thrones, ela se mostra que ela funciona de verdade na superficialidade da briga, que não tem problema ser superficial, entre aspas, até porque a gente nem vê isso em Game of Thrones, é o forte. Porque a gente não tem muito esses casos de família mais novelescos em Game of Thrones, então eles podem brilhar mais com isso em House of the Dragon. Eu acredito que o destaque da temporada com certeza foi o Will Mitchell, que é o Weymouth. Nesses dois últimos episódios eu senti que os verdes deram realmente uma decaída, então os pretos, eles tiveram um destaque maior, mas eu acredito que o personagem do Weymouth, ele teve um destaque muito grande, assim como o ator, ele tem essa presença, mas uma coisa que é muito interessante, eu li isso outro dia, e eu não consegui parar de pensar nisso depois que eu li. Tirando a Olivia Cooke, que também tem uma atuação muito boa, os três melhores atores lá, mas principalmente quem teve mais destaque, que é a Rhaenyra e o Weymouth, eles se movimentam como dragões. Cara, repara nisso depois, eles têm movimentos, eles agem como dragões, o jeito que eles falam, o jeito que eles olham, o jeito que eles se portam, tanto é que tem uma cena nesse último episódio, que é o Damon e a Rhaenyra, que ela vira e fala, se você me abandonar de novo, vai ser por sua conta e risco, e ele vira e fala, eu tentei e não consegui, e eles meio que... E vão pra perto e saem. Exato, eles fazem um movimento, assim, cara, é muito interessante você ver eles atuando, o jogo de linguagem corporal deles, eu acho que isso traz muito pra atuação deles, principalmente do Weymouth, eles se movimentam como dragões, eles têm essa graça quando eles se movimentam, então eu acho que vale também quem tá dando uma olhada, ou quem vai rever a série, ou ver as próximas temporadas, notar isso, porque isso fez com que eu mudasse completamente a forma que eu visse eles atuando, entendeu? Sabe uma parada que você falou de dragões e eu curti, assim, na série, que pra mim, na segunda temporada, eles trabalham muito melhor do que na primeira, tudo bem que não tem, nossa, um monte de cena de ação, mas eu acho que todas as vezes que os dragões aparecem, que eles colocam os dragões em ação, seja na batalha, seja na semeadura, onde eles vão pegar os outros, cara, eu achei bem feito, bem feito, sabe? Irado, bem feito. Eu achei que colocou, por exemplo, o peso dos personagens ali, eu consigo crer de uma forma mais tangível, assim, quando, por exemplo, pô, agora a Rhaenyra tem quatro dragões, não são quatro, né? Seis agora. Seis agora. Pô, ali eu consigo falar, agora eu entendi o peso dessa parada aqui, que eu sentia uma falta disso na primeira temporada, porque você quase não usava, você não via os dragões aparecendo direito. aqui eu acho que você começa a sentir um pouco mais, e eu tinha um receio também de você não conseguir trazer o peso das batalhas pra isso acontecer, né? Tipo, pra você ter uma, pô, é a casa do dragão, eu quero ver aquilo ali. E pra mim, a série executa bem isso. Pra mim, a grande evolução em relação à primeira temporada é toda estética, assim. Toda estética. Você tem um trabalho de computação gráfica na criação dos dragões e dos cenários e tal, mas principalmente ambientação. Desde o primeiro episódio, que você tem o assassinato do bebê no castelo, tipo, os espaços muito melhor iluminados do que na primeira temporada, você tem realmente uma noção de que esse mundo é físico, ele existe. Não é aquela coisa do fundo verde, né? Sei lá, quando o Corliss e a Rainheira estavam conversando no porto, você vê que no cabelo dele, você tem uma bordinha ali e fala, tá, beleza, fundo verde e tal, mas nos espaços internos, eles conseguiram fazer a série parecer mais real. E eu acho que em relação, voltando só na comparação com o Né de Poder, a vantagem de A Casa do Dragão e O Forte é justamente você conseguir fazer uma história de câmara que é muito boa. Conflitos de personagens, essa coisa de um chegar perto do outro e como eles se movem entre si. Uma das grandes cenas da temporada é o Otto meio que dando a real pro Aegon e aí, tipo, aquela coisa, uma cena de seis minutos e ele só bailando um em torno do outro. Você precisa criar o cenário de um jeito que envolva os personagens. Então, eu acho que em relação a isso melhorou do que na primeira temporada. Já o Né de Poder, velho, tipo, você tem a vantagem de ser um puta épico e é realmente é épico, é profético, você tá contando uma história que é muito maior. Então, é outro escopo, assim. Sim. E quando o Casa do Dragão entra na coisa da profecia, do futuro, Winter Scammy e tal, eu acho meio fraco. É, que esse é um ponto pra mim que, assim, todo mundo fala, né, tipo, a galera fala que não pode, principalmente a parte dos fãs mais hardcore, assim, de falar é diferente de Game of Thrones e tal. Claro que é diferente, a gente entende que são, um tem um aspecto político mais forte, né, de palácio e tal. O outro vai culminar numa guerra civil onde você tem uma treta de família muito maior e menos, entre aspas, povos, assim, lidando. Mas a série faz questão de lembrar pra você a todo instante que ela está conectada com Game of Thrones e que ela faz parte... Cara, colocaram o negócio do falando lá no ouvidinho da profecia pra dizer que era aquilo que trouxe a treta entre elas. Então, a série faz isso e eu entendo, eu não acho a intenção ruim porque nem todo mundo lê o livro, a maior parte do público vai fazer conexão com Game of Thrones mesmo, é assim que acontece. Então, é justo. Só que eu acho que muitas vezes isso denota, tipo, deixa muito claro a fraqueza do argumento que eles criaram em si, sabe? Então, as vezes quando você quer espalhar pra muito personagem, por exemplo, teve personagens pra mim que não funcionaram também direito, assim, toda a treta dos filhos, do filho do Corlys lá e tal, pra mim foi, brother, você lê esse negócio aí, mano, não é muito mais. É, é um pouco pensado mesmo. Na primeira temporada lá, o vilão que o Damon também lê lá. Engorda caranguejo. É, mano, pelo amor de Deus. E aí é onde vira o filler de você ter que engordar as 200 páginas que você tem lá, entendeu? E muitas vezes eu acho que ele não, por exemplo, o Corlys com os filhos, com o filho dele lá e tal, é pra você meio que continuar a história da rainha que não foi, né? Mas não tem, não consegue, cara, desculpa, mas não é a mesma coisa. Ele não se sustenta sozinho. Não se sustenta, é a mesma coisa do engorda caranguejo lá pra você moldar o que é o Damon, entendeu? Tipo, pra mim, esses coadjuvantes ali, alguns funcionam, mas é a minoria, sabe? Pra mim, a série funciona de fato, cara, quando tem treta dos verdes entre eles e a Rhaenyra tretando com ela tipo, as coisas que ela tem lá. Pra mim é isso, sabe? E, por exemplo, o lance do palácio, só uma última coisa que eu acho legal que você falou, quando são as tretas de dois personagens ou três personagens, fica muito claro que a série constrói pra que aconteça esse debate, esse embate. Não à toa, a série começa e termina com a Rhaenyra e a Alicent falando entre elas. Então, tipo, é tudo construído pra chegar aí. Aí é o Daemon com a Rhaenyra, sabe? É o Corlys com a Rhaenyra de novo. Então é sempre a Helena com o Aemond. Então eu acho que ela melhorou essa segunda temporada no entendimento de que os principais embates eles precisam pelo menos acontecer com mais frequência. Sabe? Que eu acho que não aconteceu na primeira temporada. Pra mim, reassistindo a primeira temporada, ela é bem mais vazia do que a segunda, assim. E eu acho que diminui ainda mais a importância do prólogo da primeira temporada. Sabe? Tipo, eu não vejo mais importância quase nenhuma naquele prólogo que acontecia. Sabe? O que aconteceu das meninas e tudo mais. Então pra mim ela esvaziou ainda mais algo que você poderia ter evoluído nessa temporada. Eu não vejo muito sentido pra ela ter quatro temporadas. Então, mas eu acho que você acredita que esvaziou porque você tá vendo elas agora. Você reviu a primeira temporada e em detrimento da segunda os acontecimentos da primeira temporada eles praticamente são jogados no lixo. toda aquela questão do Viserys lá no leito de morte que levou... Então, tudo aquilo... do leito de morte não. O que eu quero dizer é delas crianças principalmente. Crianças assim, adolescências. Não, mas tudo, tudo basicamente lá que é construído acaba sendo perdido nessa segunda temporada. Mas eu vendo elas separadas, tipo elas sozinhas e não como uma continuação da outra, eu acho que a primeira temporada ela aprende um pouco mais. Essa questão de Game of Thrones que você comentou, eu concordo com você porque assim, a verdade é as pessoas da produção estão sempre colocando os pontos de Game of Thrones em A Casa do Dragão o que a gente concorda aqui que de certa forma é justo, né? É um fanservice mas ele é um fanservice que a gente não precisa criticá-lo. Ao mesmo tempo, eu acho que a crítica envolvendo House of the Dragon não ser o Game of Thrones pelo menos pra mim a gente pega aí como exemplo o Daemon que foi a construção dele talvez a construção dele ser um pouquinho melhor construída, etc em Game of Thrones ela não fosse tão mal vista assim porque algumas coisas realmente elas demoravam cerca de oito episódios pra acontecer e o que acontece em A Casa do Dragão? A Casa do Dragão é uma série muito mais dinâmica ela não tem tantas famílias ela não tem tantos núcleos ela não tem tantos problemas são os Targaryen e é isso aí no máximo um time contra o outro então qual é o problema do Daemon ficar sete episódios pra receber alguma coisa ou receber alguma recompensa daquilo ou qualquer outro acontecimento em A Casa do Dragão que seja um pouco mais trabalhado porque o mundo tá acontecendo a Melis morreu o Jaceris foi lá o outro foi queimado a Rhaenyra foi até a Pedra do Dragão falou lá então assim o mundo aconteceu enquanto o Daemon tava parado lá e aí é esse o problema em não comparar mas alguém levar A Casa do Dragão como se fosse Game of Thrones em algumas situações Game of Thrones lida muito bem com essa demora com essa política com esse desenvolvimento enquanto A Casa do Dragão é muito mais dinâmico é porque Game of Thrones o tempo é dilatado você tem uma história que tá sendo contada ao longo de mais tempos mas é isso os episódios a temporada tem um número fechado de episódios você tem um certo um certo tempo ali uma hora uma hora e pouquinho e tal tipo mais em Game of Thrones o tempo é dilatado você pode se permitir que as coisas demorem pra acontecer porque você tem todo o crescimento da Daenerys ela surgiu casou com o Drogo e aí de repente você tem é uma jornada diferente é uma jornada diferente nesse caso a guerra tem que acontecer um pouco mais rápido é por isso que é difícil comparar nesse ponto Game of Thrones e House of the Dragon pra mim por conta da dinâmica sobre o design de produção principalmente dos episódios cara eu acho que isso é um ponto muito forte o episódio que eu menos gostei foi o quinto se não me engano foi o depois da Melisse só que ao mesmo tempo esse é o episódio mais bonito pra mim da temporada então ele ganha nisso ele é bonito mesmo todos os episódios ganham pelo menos em alguma coisa mesmo os que eu possa não ter eu gostei de todos os episódios mas mesmo o que eu menos gostei que foi o pós-Melisse ele é tão bonito ele é tão bonito de se ver ele é tão bonito de se contemplar ele tem planos abertos ele tem planos fechados você vê luz entrando em cenas contemplativas do castelo é tão bonito de se ver que eu não tenho como saldo positivo nenhum episódio nenhum que eu menos mais desgostei nesse caso você percebe que é um episódio que ele tem mais tempo fraco tempo fraco é quando você tem uma ação que não está acontecendo é mais aquela coisa contemplativa e tal porque afinal de contas é uma barriga da temporada uma barriga da temporada é um pós-guerra e aí a série ela acelera para o final seis, sete, oito são os puta episódios bons então aí nesse caso eu acho que fica claro que a história ela está sendo um pouco esticada para você dar conta de quatro temporadas então às vezes a evolução dos personagens elas não correspondem essa esticação eu acho que assim, quero saber da nota de vocês quanto vocês vão dar para essa temporada também Gil, quanto você daria de um a cinco? começa você aí é, você você que agora está cara, eu vou te falar eu acho que assim a segunda temporada confirma para mim uma coisa tipo, que Casa do Dragão é uma boa série né que eu acho que a marca Game of Thrones eleva muito a expectativa e também a expectativa de uma profundidade dramática em certas coisas de fato e não é o caso de House of the Dragon tipo, não é é uma, cara é uma excelente novela sabe é uma treta de, é aquilo tipo, eu vejo a mãe, o filho e a filha brigando e tal e tem certas coisas que essa complexidade que às vezes se coloca ali dentro eu acho que a série se esvazia ela funciona quando ela entende que ela brilha na simplicidade sabe pra mim é isso e eu gostei de assistir mais essa segunda temporada porque eu acho que ele se entendeu não é porque não é porque teve mais cena de ação não é porque teve mais guerra não, é porque eles entenderam que os acontecimentos dentro do desenvolvimento dos personagens ele pode ter bons momentos de virada e não você precisa ficar construindo uma expectativa pra chegar só no final que é o que aconteceu com o Damon sabe não o Eamond aparece pelado ali queima o irmão briga com a irmã vira não sei o que sabe ele é aquilo lá e acabou e treta mano beleza, acontece pode e não precisa ter sempre uma profecia atrelada um fanservice atrelado não, esses personagens vivem por aquele ali todo mundo é burro pra cacete dentro da série entendeu o único inteligente é o Otto então tá todo mundo vivendo pelo momento eu acho que a série funciona bem eu gostei mais da segunda temporada do que eu gostei da primeira em muitos aspectos mas eu acho também que é um statement do tipo assim cara, nem tudo precisa ser espero que entendo que nem tudo precisa ser complexo e profundo com o lore de Game of Thrones você pode fazer uma excelente novela como o próprio autor fez um livro de fofoca entendeu então eu gosto eu dou 3,5 pra segunda temporada não pode tem que ser redondo ai caceta 3 ovos 3 ovos pra segunda temporada tá show bom muito bem eu vou acompanhar o relator aqui eu vou dar 3 ovos também embora eu acho que tem algumas coisas que melhoraram em relação a primeira temporada eu não acho a primeira temporada vazia nem nada assim eu acho dinâmica eu acho que eles acertaram o tom e pegaram esse tom da novela logo de cara e pra mim foi uma na primeira ou na segunda na primeira temporada eu acho que já acertaram na primeira temporada você tem muito de uma forma muito dinâmica os barracos o tempo inteiro então eu acho que isso foi um jeito de você conseguir renovar o interesse pela franquia depois do final de Game of Thrones nesse ponto eles conseguiram acompanhar mas eu achei menos dinâmico eu acho que sei lá o sexto episódio mano peixe na cara tapa na cara mão decepada não sei o que as coisas acontecem e tem uma entrega meio barata tipo desse entretenimento barato de você jogar com sensacionalismo e tal HBO faz isso ótima mente em várias séries eu acho o sucesso né o sucesso também tipo desde o tempo de fazer a Roma fazia várias séries nesses épocos de fantasia e tal tipo dá pra continuar fazendo e é uma coisa que parece entretenimento barato e tal mas porra tipo é muito gostoso de ver então eu acho que nos ótimos episódios a série é muito boa quase quatro ovos mas no geral eu acho que eles deram uma esticada ali e tem muita coisa muito funcional sabe tipo a personagem fala alguma coisa tá óbvio que vai levar num outro ponto Misária carregando a protagonista da história pela mão entendeu tipo eu acho que ela tinha que ser um pouco mais autoridade da história assim entendeu então Rainira ela meio que ficou devendo nessa temporada e isso acaba meio que reduzindo a nota pra mim é eu vou dar quatro mas eu concordo 100% com a crítica de vocês e principalmente no que tange algumas especificidades de roteiro que deixam como é que eu posso dizer o mais explicativo possível de uma coisa que não precisa ser tão explicativa assim e principalmente também no que tange a necessidade da Rainira tomar um pouco mais as rédeas que é o que a gente viu no final dessa temporada eu gostei dessa temporada dei uma nota quatro porque eu gosto do fato de que pela primeira vez eles estão deixando claro essa questão de personagens mais acinzentados eu acho que na primeira temporada eles acabaram pecando um pouco nisso eles deixaram muitos pretos como os grandissíssimos protagonistas e essa temporada eles deram uma diminuída aí na bola do Damon eles deixaram a Rainira como uma personagem que ela está confusa dentro de todas as causas que ela gerou entre aspas na primeira temporada todas as atitudes que ela teve as decisões que ela teve eu acho que essa segunda temporada foi uma temporada muito de consequências e eu gosto de ver as consequências de tudo que está acontecendo principalmente no que tange a gente entender que a casa do dragão Game of Thrones as obras do Martin elas não têm como foco colocar vilões e heróis elas têm como foco colocar pessoas que obviamente vão ter atitudes de vilões vão ter atitudes como heróis mas o foco lá são pessoas defendendo o que elas realmente acreditam ser certo a Rainer ela tem uma frase muito interessante naquele bate-papo com a Alice nesse último episódio que é a história vai te retratar como uma vilã e ela vira e fala eu sei mas eu quero só eu fiz o que eu achava que era certo ela já se libertou ela já se libertou quando ela for viver no mato lá ninguém vai lembrar dela e ela tudo bem é mas é isso a história realmente ou se tratou como vilões e ela tem até essa metalinguagem de ela virar e falar eu sei que a história vai me retratar como uma vilã assim como retratou os verdes mas o que eu tô te falando aqui é que eu genuinamente acreditei no que eu no que eu achava ser certo principalmente porque dever é sacrifício e eu coloquei o dever em um cenário medieval eu coloquei o dever acima de qualquer outra coisa sofro por isso e é o que a gente falou também no veredito a gente vê as consequências da Rhaenyra ter sido essa figura que quebra as tradições e a gente vê as consequências da Alicent sendo essa figura que manteve as tradições eu gosto disso eu gosto de como eles tentaram trabalhar um pouco mais dos dois lados eu vi muita gente falando que o Aibond é um dos melhores personagens dessa temporada sendo que ele matou a Melis que é o maior dragão matou a Rhaenys que era uma das personagens mais queridas e eu gosto de ver o público não mais dividido porque eu sei que todo mundo ainda gosta mais dos pretos mas ainda assim vendo beleza em outros personagens e não tendo aí como fandom um grupo só então gostei dessa temporada por conta disso eu acho que as pessoas gostam do Aibond porque ele tem um visual irado ele tem o melhor dragão e mano é isso entendeu porque você for levar em consideração o texto e as dinâmicas e os conflitos e tal os conflitos todos muito superficiais mas ele conseguiu dar volta por cima ele pode mostrar mais quatro ovos então muito bem diga aí nos comentários quantos ovos você dá pra essa segunda temporada de A Casa do Dragão porque a novela continua e aí faltam mais duas temporadas então estamos no meio do caminho conta aí pra nós vamos lá vamos lá